Nós estivemos também na Maison da Trousseau, na Rua Gabriel Monteiro, em São Paulo, a loja linda, encantadora, e conhecemos a nova coleção, exatamente o verão que está sendo vendido com exclusividade na Arte Conforto. Trocamos uma ideia super legal na loja para te apresentar em primeira mão essas peças. Nós estamos na Maison da Trousseau, na Gabriel Monteiro, em São Paulo, e na companhia do Rodolfo Trocad, que vai contar um pouco pra gente dessa parceria super bacana com a Arte Conforto em Natal. Primeiro, parabéns por essa loja aqui, linda! Eu não conhecia e vocês estão vendo nas imagens como é charmosa e a coleção é realmente uma sensação à parte. Me fala um pouquinho como foi essa história com o Natal, com a Allan da Arte Conforto, e a gente também tem um espaço muito bacana por lá, não é, Rodolfo? Não, com certeza! Aproveitando aqui, a gente está comemorando 25 anos na Trousseau esse ano, né? Então, fez agora em outubro, então também é uma data bem marcante pra gente. E falando um pouquinho da trajetória da Trousseau, há três anos atrás, a gente estava muito concentrado em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, e a gente sentiu que existia um mercado muito grande no Brasil que estava sendo pouco explorado pela nossa marca. Foi quando a gente resolveu fazer uma expansão nas principais capitais do Brasil através de parceiros. Então, a gente foi selecionar parceiros que tinham a mesma cara da Trousseau, que tinham o mesmo DNA e que poderiam representar a marca da melhor forma possível. Foi quando a gente encontrou o Allan e a Arte Conforto, lá em Natal, e estamos juntos há dois anos e meio já, fazendo um excelente trabalho. É verdade, gente, é, revenda exclusiva em Natal. Então, quem gosta da Trousseau, pra procurar em Natal, tem que ser na Arte Conforto, né? Com certeza! E ele tem um mix completo da Trousseau, que hoje a Trousseau, a gente fala que não é mais uma empresa só de câmeras e banho, né? Eu ia te perguntar, vocês estão abrindo o leque de uma forma surpreendente, né? Não, tá muito legal. A gente já começou a fazer essa ampliação do mix há alguns anos. Então, vocês vão ver nas imagens que temos uma vasta variedade de produtos, passando desde produtos de homeware, que são coisas pra ficar em casa, até mesmo pra sair, a linha de Petit, a linha de aromas, até bicicleta, né? Hoje a gente tem uma bicicleta também. Charmosa demais. Super charmosa. Então, isso tudo, em Natal, vocês podem encontrar na Arte Conforto. E pra gente ficar ainda mais apaixonado por esse conceito, eu vou conversar com o Lúcio, porque ele cuida de toda a parte de visual, menschandise. Essa mesoa, a gente tem um mix completo. Completo, completo. Aqui a gente consegue separar, departamentalizar o que a gente tem. A gente tem desde a linha de coleção, que são as estampas que vêm agora na coleção de verão. Tem a linha White Luxury, que são já os nossos lençóis de 500, 600 mil fios. É a linha mais top. Tem a parte de homeware, nossa linha de banho, mesa e a parte de perfumaria. Nossa linha de homeware teve assinaturas de pessoas famosas, de estilistas famosos. A nossa linha de perfumaria é conhecida em qualquer lugar desse país e fora também agora. E os nossos lençóis, nós criamos, criamos estampas. Nós não ficamos nada aquém de Europa, Estados Unidos, nada. A gente tá no mesmo nível, ou melhor, porque a gente tem aquela coisinha de brasileiro, né? Falando um pouco sobre essa coleção de verão da Prousseau, que eu acho que foi uma sacada. Hoje a gente tá bem nesse clima e eu acho que eu vim também bem no clima da coleção. Totalmente. Falar um pouco do conceito e da ideia que vocês trazem de tantas flores pra nossa casa, pra animar essa coleção de verão. É, realmente a coleção desse ano de verão foi inspirada realmente em jardins e nas flores e tudo que remete a isso. Tanto que a gente chamou nove floristas renomados aqui de São Paulo. Eles foram num parque fazer nove ambientações com flores. Então vocês vão ver depois nas fotos do catálogo que tá lindo, que todos fizeram super ambientações e ficou super temático com o que a gente buscava. E tudo isso já tá disposto em Natal. É, já chegou a coleção em Natal? Já, tá tudo lá, já. Podem ir lá, podem ir lá. Ótimo, eu acho que realmente é muito charmoso e sofisticado. A gente sabe do padrão pro sul, né? Então, muito obrigada pela entrevista, por ter recebido a gente aqui na loja. Obrigado, é um prazer, é um prazer. 25 anos pra comemorar ainda, vai comemorar bastante, né? Vamos sim, com certeza. Vamos sim, com certeza.